Meus queridos, estamos no meio de uma tempestade de neve. Olha a cara dele, ó. Por que que você tá assim? Porque tá nevando muito. Porque tá nevando muito e você quer fazer o quê? Porque eu tô brincando na neve. Ele quer brincar na neve, mas não dá. Hoje não tem como. Eu até saí meio preparado pra levar o Eric pra brincar na neve. A Loreninha tá aqui, ó. Só que a Loreninha dormiu. Então eu acho que não vai dar pra gente passear. Eu também não tô tão preparado, assim. Tô meio gripado também, mas o que acontece? A questão é outra. A tempestade tá bem forte. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, ó. Tá uma neve ininterrupta e bem forte. Tá muito bonito, né? Só que tem um detalhe. Ela cai no chão e já acaba. O pessoal correndo bastante na neve também. Parabéns. Ela cai no chão e já acaba a neve, tá vendo? O problema é que o chão fica essa meleca. Como que é, Eric? Fica aguenta. Fica aguenta como o Eric disse, ó. Ela cai no chão e fica essa meleca no chão. Então tá muito perigoso e muito escorregadio. Tá vendo? Ó, deixa eu dar um close aqui no chão pra vocês verem. Tá muito escorregadio esse chão. Então, assim, pra você andar aqui na rua, você vai cair, assim. É quase certeza que você vai cair. Mas tá bonito, tá, né? É uma coisa... É verdade. Deixa eu fechar aqui de novo. Bom, toda essa introdução foi pra contar pra vocês o que aconteceu. A gente quase bateu o carro agora. Eu tava voltando com o Eric na escola e tinha uma pequena subidinha pra virar à direita. Era uma pequena subidinha mesmo. A coisa que, assim... Você nem imagina que é subida. Pra você, aquilo lá é simplesmente plano, né? O que aconteceu? Eu parei pra deixar os outros carros do cruzamento passarem, né? Eu parei naquele momento e quando eu fui acelerar, o carro simplesmente não andava. Ficava patinando no mesmo lugar e fazendo... E começou a bater aquele desespero, não sabia o que fazer, né? Falei, ferrou. Agora ferrou de vez, né? Não tem o que fazer, não tem solução, né? Eu não tinha nem ideia. Aí, sei lá, desliguei e desliguei o carro, achando, sei lá, esperando um milagre, só se fosse. E aí, sei lá, meti marcha ré, botei de novo a primeira. Sei lá, puxei o freio de mão. Sei lá, você espera que aconteça alguma coisa. E nada, hein? E o carro parou completamente parado. Ele não se mexia nem um pouquinho, era completamente. Aí eu tentei descer um pouco pra trás. Aí tinha um carro já meio encostado atrás de mim, né? Eu tentei descer um pouquinho, mas o cara tava muito próximo também, né? E aí eu tentei descer um pouquinho pra ver se conseguia pegar um embalo, né? Mas nada também. Desceu um pouquinho e continuou patinando lá. E foi um desespero, foi uma coisa assim, uma sensação muito estranha. Assim, a gente nunca dirigiu muito na neve, né? A gente dirigiu um pouquinho, teve essa experiência. Inclusive o vídeo tá aí pra quem quiser ver a gente dirigindo na neve pela primeira vez. Mas nunca aconteceu uma coisa dessas, né? Assim, assim, bom, aqui não tem muita neve. Então, assim, é muito raro a gente dirigir na neve. E se for dirigir na neve é pra pegar o Eric na escola. Porque eu não vou ficar me aventurando pelas ruas. Aqui as pessoas não usam pneu de neve aqui em Vancouver, inclusive. Então é muito perigoso, né? Nesse meu desespero, o cara do carro de trás desceu do carro. I'm stuck. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu tô preso aqui. O cara falou, não, eu tô vendo aqui. Você quer que eu dê uma ajuda? Quer que eu dê uma empurrada? Oh, obrigado. Aí o cara pegou. Ele começou a empurrar um pouquinho o carro. E eu acelerei. Mas acelerei muito, né, Eric? Muito. E o carro começou a... E o cara empurrando. E eu... Bate aquele desespero. É a mesma coisa que você atolar na lama. Só que nesse caso aqui, o desespero é maior. Porque o carro pode sair escorregando, dançando, né? E é imprevisível. De repente ele poderia ir pra frente, virar pro lado. Ah, e mais um detalhe. Tem uns tontos lá que não respeitaram, não entendem. Os caras começaram a me cortar na minha frente. Pra virar num lugar que não pode, né? Porque eles estavam virando na segunda faixa. A minha faixa, que era a faixa da direita, era a única que podia virar. E eles ficaram cruzando e me cortando. Enquanto eu tava acelerando, eu falei. Pô, esse carro vai acelerar, vai bater de frente com um tonto desse daqui, né? Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Assim, acelerou e forçava, fazia o... E aquele desespero. E de repente conseguiu. E soltou. Né, Eric? Eric, como foi o alívio nessa hora? Conta aí. Esse é o alívio que você sentiu? O Eric tá monossilábico hoje. Foi impressionante mesmo. Foi incrível. Assim, aí eu agradeci o cara, né? Eu não deu nem pra parar pra agradecer. Só tirei a cara pra falar. Ah, tá aqui, tá aqui. E tive que virar correndo assim, porque senão o carro ia atolar de novo, né? Mas, olha, eu vou falar pra vocês. Depois dessa experiência aqui, eu não sei se eu vou arriscar ficar andando de carro na neve, mas não. Eu vou pegar o Eric. Agora, eu já sei que aquele caminho lá pode dar esse problema. Eu vou fazer um outro caminho, inclusive. Aquele caminho que eu fiz pra voltar da escola do Eric, eu não vou fazer mais. É um desespero que vocês não acreditam. Ó, e tem muito barulho de neve. Isso daqui não é chuva, esses barulhos que vocês estão ouvindo, tá? Esses barulhos são dos flocos de neve caindo e batendo no carro. É porque a neve tá muito forte mesmo, tá? Ó aqui, ó. Olha o floquinho caindo aqui, ó. Olha que legal. Esse é cocô de pássaro. O Eric perguntou se isso é cocô de pássaro. Só se for o pássaro do Frozen, né, Eric? A moral da história é que realmente, assim, não pode descuidar. Eu tava até pensando em dar mais uma voltinha depois, mas depois dessa vou pra casa. Só estacionei numa rua agora aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, mas vou pra casa. Não quero nem saber agora. Não dá pra descuidar na neve. Se você não tiver pneu de neve, não arrisque mesmo, assim. É uma coisa muito séria mesmo, né? Ufa! Mas deu tudo certo. No fim das contas, deu tudo certo. A Loreninha queria brincar na neve. Olha o estado que ela tá, ó. Dormiu. O Eric também queria brincar, mas não dá. A neve de hoje não dá. É uma neve estranha. É uma neve molenga, melada, né? Porque não é que tá chovendo enquanto isso. A questão é que a temperatura ambiente não está tão gelada assim. Então, quando a neve cai no chão, ela já derrete. Esse é o grande problema dessa neve aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato aqui. Bizarro, dramático. E comenta aí o que vocês acham. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Valeu, meus queridos. Você tá cantando só let it go. Porque é a única parte da música que eu sei. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.